Há 25 anos fazendo excelentes negociações aqui no Chaxim, Guaibacar pra você. Você que tá procurando um seminovo de qualidade, aquele especial, acesse o site guairacar.com.br Você vai encontrar todas essas opções lá, além de zero quilômetro, porque agora a loja também tem esse conforto pra você, né? É isso aí, gente. Olha aqui uma opção pra você. Zero quilômetro, isso aí. Guaibacar também tem toda a linha zero quilômetro. Venha, acesse o nosso site guairacar.com.br Vá lá, faça sua proposta, que Guaibacar vai lhe atender prontamente. E Guaibacar está em três endereços, Autoshop Curitiba, Autoshop Linha Verde, que neste final de semana, ó, acende ofertas. E não esqueça, gente, Guaibacar é uma revenda associada sobre par. Isso quer dizer segurança, transparência e qualidade. Venha nos visitar. Guaibacar é tudo o que você precisa. E nós vamos lhe atender aqui na Francisco Derosso 1842, ou nos ligue 32752000, ou ainda acesse guairacar.com.br Gente, venha que nós estamos aqui prontamente para lhe atender. Aproveita.